Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A dica de hoje vai ser um sabão líquido de soda que foi vocês, bem paciente fazer, tá? Vai levar muito bem as nossas roupas, maravilhoso! Com pouco silêncio faz esse sabão maravilhoso, tá? Dá pra ver o que você tá vendo aqui, ó. Eu vou atalhar o tizão muito de óleo, esse aqui é o purificado que eu fiz no canal, tá? O tizão de óleo. O tizinho pode ser óleo normal, de fritura mesmo, tá? Aí você põe um pouco apinho, um pouquinho de água sanitária, tá? Aí eu vou usar soda líquida e vou usar opcional, tá? Esse limpador geral aqui pode ser desfetante, vai dar um cheirinho, esse cheirinho é muito gostoso. Ó, muito cheiroso mesmo esse aqui. Ó, desirei, muito cheiro, um cheiro maravilhoso, só pra dar um cheirinho mesmo, tá? Vou pôr um copinho de, copinho assim ó, de 100ml desse limpador geral ou desfetante, tá? Aqui eu tenho um 1,5 de álcool e esse etanol, tá? E vou usar 250ml de soda, tá? Aí vamos, vamos dar, vamos dar continuidade aqui, calma aí. Vou achar a cama, você tá vendo? Eu vou fazer aqui, vou terminar num tanquinho depois, tá? Vou pegar a bacia, né? Vou colocar agora nos CPIs, né? Tem que colocar, gente. Tem que fazer, põe os CPIs. A luva, ó, vou pôr a luvinha. Eu tenho óculosinho, vou colocar então pra não desfiar o meu olho, nada, né? E a máscara, tá? Vou colocar tudo, ó. Então, eu vou colocar aqui meu óculos. Vou pôr minha máscara. Quando eu vou fazer, mesmo que for pouquinho, eu coloco tudo, tá, gente? Eu vou pôr só uma luva porque eu tenho que mexer com o celular. Eu não consigo. As duas mãos, o culpado eu fico sozinha, então tem que ser eu mesmo, né? Vamos se virar aqui, então. Deixa eu colocar aqui pra nós dar continuidade, tá? Dá, coloquei na minha máquina 20 litros de água, 20 litros de água na água, na máquina. Como a minha máquina é muito grande, ela cabe 100 litros, é muito grande. Que é 10 quilos, né? Então, nem parece que é nada lá, mas é assim mesmo. Pra ajudar a bater bastante nosso sabão. Peraí. É muito bom. Minha sogra sempre faz na casa dela lá e eu peguei as dicas, só que eu vou fazer só metade. Vamos lá. Ó, vou tá colocando aqui esse potinho 250 ml de soda. Ó, depois eu vou pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o óleo aqui dentro logo, né? Ó. Deixa eu abaixar mais a câmera, peraí, você tá vendo. Peraí. Vou abaixar, eu vou colocar o nosso... Sempre dá uma mexidinha no óleo, tá? Porque às vezes ele... Encorpora isso, dá uma mexidinha assim nele, né? Parece um suco de laranja, né, gente? Mas não é... Dá um suquinho de laranja, né, gente? Teve um que eu fiz que foi bem claro. A gente depende do óleo. Esse aqui acho que vai ter mais... Não sei, o outro que eu fiz igualzinho o suco. Peguei as fruturas, gente. Faz peixe, peixe, frita galinha, frita frango, não sei o que lá. Um monte de coisa. Então vai... Cada óleo ficou no jeito. O certo é isso, né? Tem que pressar nada. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui a nossa soda aqui, ó. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Nem abri a soda ainda. Eu gostei de usar essa soda líquida, tá, gente? Depois vocês veem a quantidade de quem usa soda em escama como quer. Porque eu só sei trabalhar com a soda líquida, então... Ó. Tá pondo aqui dentro. Tampar aqui pra me derramar, né? Que eu sou uma benção de Deus, ó. Ó. Vou pra cá. Vou dar uma mexidinha pra mostrar pra vocês. Mas tá tudo que eu faço, né? Gente, você sabe disso. Pra incorporar o nosso produto, ó. Você não tem a soda líquido? Você depois procura aí. Também dá pra dissolver a soda em escamas. É um que eu... É... Soda em escamas. Põe no lugar... No balde, né? E... Muita de água. Deixa lá. Dissou isso sozinho. Depois você coloca no vidro no recipiente, né? Só isso. E você pode estar usando as suas receitas, tá? Só isso também. Ó, ficou alguma coisinha aqui que eu não vi, ó. É uma coisinha. Depois eu posso coar depois essa coisa. Não vi isso aqui, não. Mesmo a gente coando, fica uma coisinha, tá vendo? Vamos lá, gente. Vamos aqui. Deixa eu abaixar a câmera. Ó. Já peço pra você curta, se inscreva no meu canal. Deixe os comentários. Compartilhe as redes sociais, amigos e amigos. Bora ajudar o canal a crescer, gente. Conto com vocês sempre. Aí, vamos tá colocando aos pouquinhos o nosso álcool, tá? Vou pegar aqui o nosso álcool. Ui. Ó. Vai colocando e mexendo, tá, gente? Ó. Ele vai mudar a cor. Não vai mudando a cor. É assim mesmo. Tá bom bem rapidinho. Não tem mistério não, tá? Tudo que a gente faz paciência e amor, dá certo, né? Sem falar pra vocês. Então, bora que bora. Ó. Vamos dar uma cor, tá vendo lá? Depois eu mostro que vocês tem o que tá aqui. Eu não posso parar agora. Vai colocando e mexendo, ó. Fala um pouquinho pra mexer. Colocar. Vamos lá. Se colocar de uma vez, pode levantar fervura, tá? Então, porque a soda é quente, né? Então, assim, não tem problema não. Vamos lá. Ó. Pronto, coloquei tudo. Vamos mexendo aqui, tá? Eu vou pegar um foiezinho pra ajudar aqui nós... Tá? Pera aí. Um foiezinho só pra ajudar mesmo. Se eu bater comigo, isso também pode, né? Vamos aqui na base do look mesmo. Ó. Pera aí que minha massa caiu. Pera aí, gente. Com a peste, tá? Pera aí. Opa. Massa caiu aqui. Acho que é por causa do óculos, né? Pera aí. Vamos lá. Tá, vamos nós. Vamos que vamos aqui, gente. Mexendo sempre. Vamos que vamos. Vamos lá. Os negócios que eu falo pra falar que vamos que vamos. Porque eu adoro falar assim, porque... Não podemos desanimar, não. Uma vez a vida nos prega cada coisa, né? Não é nem pra parar, não. Não vou deixar o papel até que cair, não. Bora que bora, tá? Vamos mexer. Tá começando a aparecer a natinha, né? Apareceu a natinha na espalha, né? Vou mexer aqui. Vamos. Gente, eu acho que eu vou dar pausa aqui. Não vai ficar muito longe o nosso vídeo, né? Eu vou dar pausa aqui e esperar aparecer a natinha. Só mexer. Mexe pra aparecer a natinha. Vai aparecer a natinha? A gente volta lá, põe lá no tanquinho lá, tá? Pra pôr lá dentro, lá pra mistura lá. E bater. Calma aí que eu já volto com vocês, tá? Vou dar uma paradinha aqui. Só que é muito longo. Voltei com vocês, gente. Mexi por uns 10 minutos aqui. Até a pausa natinha. Olha a cor que ficou. Ficou uma cor bonita e diferente, olha lá. Ó, viu lá? Ó, beleza. Agora, vamos despejar lá na máquina. Lá tem 20 minutos de água lá, tá? Água é torneira mesmo. Pode ser da chuva, da torneira, tá bom? Vou despejar lá dentro, tá bom? Aí vai... Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Como eu vou levar a bacia pra lá? Eu já vou deixar a máquina ligada, tá? Pra ligar. Deixar ela bater uns 20 minutos. Mais ou menos. Deixa eu lá. A primeira cor é assim, né? Já vou colocar de volta com vocês lá na máquina, tá? Já volto. Voltei, gente. Aqui tá a máquina, ó. 20 litros. Não parece, mas 20 litros lá, tá? Que a máquina... Aqui, ó. 10 quilos lá, ó. Mas a bicha é grande. Então, é 20 aqui lá. 20, coloquei certinho. 20 litros, tá? Aí eu vou ligar a máquina. E pôr aqui dentro o líquido, tá? Nossa, o sabão tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tá bom? Vou ligar e já vou colocar aqui. Já volto com ela batendo aqui, tá? Eu tô com a mão só, fica ruim de coisar, tá bom? Já volto aqui com vocês. Ó, voltei com vocês, ó. Tá batendo. Já coloquei a bacia lá dentro, né? Com tudo. Fica assim. Daqui a pouco muda a cor. É assim mesmo, tá? Agora eu vou colocar o nosso... O 100ml do... Daquele limpador geral desfetante, tá? É pra dar um cheiro no nosso produto, ó. Vou ligar de novo a máquina. Assim mesmo. Desliga. Vou ligar de novo aqui. Tá? Deixa eu bater uns 20 minutos, tá, gente? É aquela tomate, tá vendo lá? Parou que eu vou cuidando aqui. De bater uns 20 minutos, tá bom? Não tem segredo, não. É assim mesmo, tá? Vou abater aqui e tudo. Depois eu volto. Vou mostrar pra vocês, ok? Não tem segredo. Voltei com vocês, gente. Passou alguns tempinhos, meia hora. Aí vem ver como é que tá o sabão. Olha, não ficou grosso igual eu queria. Então, eu vou engrossar. Você sabe como é que eu faço, né, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou meio errado. Mas vão ser mais grosso. Então, eu vou pegar... Vou pegar um litro dele. Ó, o litro dele. E vou levar no fogo. Igual a gente deu uma dica aí pra vocês, né? Como consultar o sabão que você errou. Pra engrossar, pra consultar o que você quiser. Esse aqui com o sabão do mercado. Leva no fogo e dissolve. Eu vou dissolver lá nesse aqui com o sabão do mercado. E vou pôr aqui dentro. Depois eu volto com vocês, tá? Beijinhos, até mais, ó. Tudo dá certo. Não se desespere. Vamos que vamos. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau. Voltei com vocês. Gente, ficou maravilhoso. Não aguentei. Já coloquei aqui na mesa, né? Pra tirar foto pra vocês. Pra mostrar como ficou. Tá? Eu pensei que tava gravando. Não consegui gravar lá. Colocando o sabão que eu derreti. Lá no sabão. Mas ficou maravilhoso. Muito facinho de fazer, gente. Aí, ó. Olha o tampão que rendeu. Olha lá, ó. Ó. Rendeu muito mais de 20 litros, tá? Ó. Aqui tem 5. Aqui tem 8. Aqui tem 10. Mais uma garrafinha de 1 litro. Então, muito mais de 20, né? Ó, que belezinha. Ó, quanta economia que a gente não faz, né? Pouquinho que a gente faz, aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado do sabão, olha. Ó. Tá bem grosso, ó lá. Vocês estão vendo aí, ó. Parece o meu, olha lá. Pera aí. Vamos ver de pertinho. Ó. Olha que sonho, tá sonho, gente. Faço, vou gostar demais. Ainda vai engrossar mais ainda, ó. Sabe que sabão engrossa, né? Ó, que belezinha. Olha o caimento, ó. Eu vou tirar foto já já, tá, gente? Pra mostrar a capa do vídeo. Olha, sonho, tá o mel. Tá muito maravilhoso. Mano que beleza. Vou fazer o teste com vocês, tá? Eu vou pôr nas garrafas pra me vender já. Vender, usar, tudo. Tudo. Grande economia, viu? Ó. Pera aí. Se vocês quiserem mais, já sou da Barra Receita, tá? Deixa eu... Cadê eu... Ó, tá. Deixa eu pegar pra vocês aqui um pouquinho. Vamos lá. Pegar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Ó. Pegar um pouquinho aqui, tá vendo? Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos na posição pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vou pôr um pouquinho de água aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. 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 Vou pegar um pouquinho de água aqui dentro. Ó. Que belezinha. Cantei a espuminha. Peguei uma esponjinha que você está vendo aqui, ó. Peraí. Ó. Ó. Só de mexer a gente está espumando. Ó lá. Ó lá. Só de mexer, ó. Gente, está espumando demais, né? Mas eu coloquei também o sabão também. Ajudou bastante a... A potencializar o nosso sabão. Então vai estar espumando demais, tá? Olha. Olha aí, gente. Tanto. Ô, beleza. Viu, ó. Deixa eu pôr pra cascar a minha mão, né? Peraí, gente, hein? Gente, grande economia. Faça, eu gostar demais, tá? Curta e se inscreva no meu canal, tá? Bora compartilhar com seus amigos e amigas aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau.